Que louco tio, mestre as suas palavras E aí galera, legal no carnaval? O bagulho é doido mesmo irmão Falta 4 dias aí pro carnaval Meu irmão, tá ligado? Desde o tempo matrimônio O caralho tá aí E eu resolvi fazer a parte 2 aí agora, tá ligado? Roda a vinheta aí caralho Caralho, cara É louco mesmo daí É galera, falta pouco aí para abrir a porta do inferno Porque o carnaval é assim Nossa senhora, vocês vão ver cada coisa Que o bagulho é doido mesmo Só vai ter os monstros a surta E a primeira coisa que eu quero falar aqui Sobre o carnaval, meu irmão É aquilo lá, tá ligado? Vê rapaziada, vocês que vão beber aí Toma cuidado pra não cair naquela conversinha Da mulher com pombra, tá ligado? Que o bagulho é doido mesmo Vocês chapam o coco e nem sabem o que tá fazendo Você aí que vai beber, vai beber Presta atenção, rapaz Presta atenção do que que eu tô falando Tô falando daquelas rapaziada que é catada E as tetras da vecaiada No carnaval, rapaz Puta que pariu Daí depois do carnaval Aquele cara dá aquela desculpa, né? Ai, eu tava bêbado, ô caralho Eu tava bêbado, mano Eu tava bêbado Eu tá ligado, eu não sabia o que era Eu não sabia, rapaz Se na hora, presta atenção Olha bem na garganta, assim, tá ligado? Tem aquela estravecaiada lá Que tanto é uma maçã entalada na garganta, assim, tá ligado? Não tem como você não perceber isso, caralho Vamos parar com isso? Já pensou em você tá lá no bem vão lá Curtindo o carnaval, pá? Daqui a pouco você pensa o quê? Uma mulher pega pra dançar Agarra lá Daqui a pouco você fala no vidinho da Já tô ficando de pau duro Eu também Sai fora, vião Nas ideias, mano Eu também E carnaval também é aquela história do xeréque, né, velho? Ai, garoto É carnaval ou Copa do Mundo, garoto? Carnaval é aquela história do xeréque, tá ligado? Que acontece todo ano, meu Tem burro que engravida do dragão que conheceu no carnaval dele Eles se casam, né, velho? Mas cuidado vocês aí, meninada, no carnaval aí Vocês querem ver a mangueira entrar no carnaval? É isso daí mesmo, porque senão depois do carnaval A única escola de samba que vocês vão participar é aquela Unidos para achar o pai Unidos de pessoas malignoras Nota, né, né, né E o foda também que nem é sempre as meninada que tem culpa disso, né, rapaz? Porque tá cheio de rapaziada aí, rapaz? Não é só o carnaval, não Esses rapaziada tão tudo querendo passar o fumo mesmo, sem dó, rapaz Magulha é doido mesmo E eu vou dar um recado aqui, rapaziada Vou dar um recado aqui Cês sabem o que que é isso daqui, carai? Cês sabem o que que é isso daqui? Que distribui, distribui aí no posto, por qualquer lugar, rapaz Puta que pariu No carnaval mesmo, distribui cada coisa Calma, velho, calma No carnaval mesmo, rapaz Distribui o mo... Todo ano, o que que os caras fazem com essas camisinhas aqui? De vez em capar o bicho lá, o que que ele faz, não? Ele abre lá, o que que ele faz? Vai fazendo graça, mano Fazendo graça Cês vê a maioria lá, ó O cara vai e faz balãozinho Fica brincando lá na frente de todo mundo De balãozinho no meio da galera lá E fica jogando balãozinho Caralho, vamos parar com isso que tá feio, bacaralho Cês tá doido, rapaz Tá cheirando spray Vamos parar com isso, rapaz O que que cê brincava, velho, vai fora? Esse daqui foi feito pra encapar o bonito aí, rapaz Pra cê não pegar doença E engravidar Aí cê é burro, rapaz Agora fica um totão Lá jogando balãozinho lá na frente de todo mundo Tem uns caras aí que fica Ah, no carnaval vou passar o rodo Mas na casa não passa nenhuma vassourinha na casa pra mãe, né Vamos parar com isso Agora também no carnaval Tem aquelas pessoas, né Que chegam perto do carnaval Querem falar de amor, né Falar de amor por quê? Pra trair o outro lá no carnaval, caralho Vamos parar com isso Tá fumando confete, caralho? Eu quero ver que música que vão tocar Quero ver que música que vão tocar esse ano, rapaz Porque o ano passado tocaram o quê? Lepo Lepo, velho Lepo Lepo é meu piu, rapaz Essa viadagem aí Mas do jeito que tá o mundão hoje em dia, tá ligado? Acho que o hit do carnaval desse ano vai ser do Pablo lá O homem não chora lá Já pensou aí, velho? Todo mundo atrás do trio lá Aqueles bandos de corno atrás do trio Tudo chorando, velho Então o hit do carnaval vai ser aquela música Pará-Tim-Bum lá, tá ligado? Que tá bombando aí agora Porque puta que pariu Aquela música toca em todo lugar, rapaz Não, na moral, galera Na moral mesmo, mano Se alguém ouvir isso no carnaval, rapaz Eu juro que eu vou, mano Eu vou, mano Chega de viadagem Mas aqui na minha cidade mesmo que tá bombando É aquela música lá da luxúria Lá, tá ligado? Que viadagem é essa, rapaz? Senta aí, moleque Mas carnaval é da hora, né, galera? É mais da hora ainda pra quem é rico, né? Porque pra nós, pobre, assim, é foda Pobre, mano Pobre vai pular carnaval Tem que aguentar a gente feia A gente bêbada A gente suada, meu irmão Aquilo é um monte de gente melando Não sei assim, rapaz Nossa senhora E outra coisa no carnaval também Você aí, rapaz Você aí, ó Você quer saber se você é bom de briga, mesmo? Você vem curtir o carnaval aqui na minha cidade, rapaz Que os neguimenda mesmo, rapaz Os neguimenda mesmo Uma pancada, pô Você só vê aqueles caras andando sem camisa lá Brigando mesmo com o outro Tá olhando pra mim Por quê? Vem pra cima, caralho Vem pra cima Rapaz, calma Para com isso, caralho Carnaval aqui na minha cidade nunca dá certo, rapaz Puta que pariu Começa as 10 horas, já começam as brigas, rapaz Nossa senhora 11 horas já dá tiro Vem meia noite, já cancelam o carnaval, rapaz Tem raiva, rapaz Não tem como curtir Mas o cara que vai cantor do trio, rapaz Nem consegue cantar lá Rapaz, tá lá os caras cantando lá Sou um braê Sou guerreiro Sou suteiro Quer ter mais? Atenção, atenção Segurança, por favor Segurança, que tá tendo uma briga aqui agora Mas vamos continuar, rapaz Atenção, atenção Segurança, por favor Mais uma briga aqui Aqui perto do trio, aqui é lento Basta, bora um pouco aí É, carnaval É assim, né, moleque Cês só não sabem curtir carnaval Mas é isso aí É carnaval aqui na minha cidade também, rapaz De noite já dá briga, já dá confusão, já dá morte Agora de dia é pior ainda, não tem porra nenhuma, rapaz Cês saem pra divertir o carnaval de dia, rapaz Cês só veem aquelas véia aiada comendo aqueles pastel lá de carne Pingando óleo, rapaz E escutando marchinha de carnaval, rapaz Ah, puta que pariu, meu irmão É de desanimar mesmo Porque marchinha de carnaval, rapaz Todo ano tem, né, véi Nossa Eu chego lá Desculpa Mas é isso daí então, galera Por hoje, tá ligado? Que o bagulho é louco mesmo Quer curtir o carnaval? Curte, rapaz Mas curte consciente, tá ligado? E pra finalizar o vídeo aqui Lembra de uma co... Ô, caralho, é pra jogar pouco Joga pouco, mano Você que tá mandando jogar, desgraçado Lembre que não existe depois do carnaval, tá ligado? Nunca existe depois do carnaval Porque vacila quem quer Engravida quem é burra É gaviado quem quer Termina porque quer Volta porque é trouxa Porque afinal de tudo Não adianta dar culpa nas bebidas, não Porque todo mundo sabe o que faz, caralho E o bagulho é louco mesmo Olha as suas fotos Nossa, mano Então, galera Se vocês gostaram do vídeo aí Vocês compartilham, hein, beleza? Vocês vão curtir o carnaval, hein? Você que não vai curtir também Vai ficar assistindo os desfiles da Globo lá De boa, compartilha aí também E gostaram, deixem seu like aí, beleza? O bagulho é louco mesmo E você que não me conhece Se inscreva no meu canal Tem vídeo toda semana aqui, beleza, galera? E virou uma zona aqui, mano De tanto confete e espuma Agora eu vou no meu bloco de carnaval aqui, ó Ah, mano Nossa, mano Falou, galera Mestre as suas palavras, cara Essa daqui é minha última Nossa, nunca conseguiu Tô só um saquinho E aí, galera Deu uma olhada no último vídeo Que eu fiz, hein, caralho Foi de perguntas e respostas Pessoal, cada pergunta louca, hein, irmão Deu uma olhada aí Cuidado com esse parque ganho, cara É do carnaval, ó